Música Senhor presidente, indicação número 91 barra 2015 Excelentíssimo senhor Edinaldo Pereira de Oliveira, presidente da Câmara Municipal O signatário do presente vereador Marcelo de Oliveira vem com o devido respeito e acatamento dos termos regimentais solicitar o envio de ofício ao prefeito municipal que determine o setor competente da municipalidade a construção de calçadas na Avenida V15, sala de sessões da Câmara Municipal de Itumbiara Estado de Goiás aos 10 do mês de junho de 2015 Senhor presidente, de 6 em 6 meses eu renove esse pedido aqui, né senhor presidente? Estou renovando mais uma vez Música 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 Música